Não foi o toque do vento, nem o relógio do tempo Quem trouxe você pra mim, eu sei, foi Deus meu senhor e rei Foi quem criou céu e mar, que fez a gente se encontrar Eu orei, ele ouviu, logo você surgiu, como um rio que deságua no mar Ele me fez pra alguém, e esse alguém na verdade é você E jamais esse amor vai morrer, nossas vidas ele abençoou O sentimento entre nós, não é chuva que cai como o vento Não é folha que vaga no vento, e é por isso que eu posso dizer Amor, eu amo você Amor, eu amo você Não foi o toque do vento, nem o relógio do tempo, não, não Quem trouxe você pra mim, eu sei, foi Deus meu senhor e rei Foi quem criou céu e mar, que fez a gente se encontrar Eu orei, ele ouviu, logo você surgiu, como um rio que deságua no mar Ele me fez pra alguém, e esse alguém na verdade é você E jamais esse amor vai morrer, nossas vidas ele abençoou O sentimento entre nós, não é chuva que cai como o vento Não é folha que vaga no vento, e é por isso que eu posso dizer Amor, eu amo você 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 Obrigado.